Good morning, good afternoon, tudo bem? Quarto ano, como é que vocês estão, meus amores? Hoje o tio veio com dois projetos pra vocês, dois assuntos muito importantes que a gente vai ter na nossa aula e... mas antes disso, eu tenho que perguntar um negócio pra vocês. Vocês lembram onde foi que a gente parou na última história? O que foi que aconteceu durante a última história? A gente leu um pouquinho sobre ela. Então, lá do Passo pra Tudo, Foggy... O que aconteceu no último capítulo da nossa história? Exatamente. Eles viram a princesa, viram que ela ia morrer e aí ficaram... sem saber o que fazer, agora que ela provavelmente iria morrer. E alguém lembra por que essa princesa estava condenada à morte? Por que ela tinha que morrer? Por conta da tradição lá daquela vila, onde no momento que o príncipe morre, a princesa também deve ir junto com ele para a fogueira. Exatamente, é um costume lá da Índia. Eles estão na Índia, inclusive, indo de um local para o outro. Eles estão querendo ir para a cidade de Calcutta. Qual é o meio de transporte que eles estão utilizando nesse momento? O elefante. Boa! Very good! Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho sobre a história. Eu vou apresentar primeiro qual é o nosso conteúdo dessa semana. Ela é chamada de Lesson 11, Concept of Technology. Lição 11, o conceito da tecnologia. Eu espero que vocês já tenham visto esse tema com a Tia Sheila. Então, está bem interessante para a gente poder relembrar um pouquinho aqui também. Outra coisa, quarto ano. Eu estou morrendo de saudade. Muitão, 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 muitão. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Pois é. Enfim, gente. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler a nossa história que eu já tinha comentado, já tinha feito essa revisão com vocês. Então, everybody, please, open your book page number 58. 50 e 8. Eu também vou abrir o meu livro aqui para a gente acompanhar junto, tá bom? Prontinho, já achei. E vocês, já encontraram? Vamos lá? Eu vou ler a história com vocês, então. Bastante atenção, galera, por favor. Assim que eu terminar de ler, eu vou explicar tudo o que está acontecendo nesse novo capítulo da história. Around the World in 80 Days. Continue. Foggy, Paspatu and the guide want to save the princess. Ela é uma garota magnífica. Eles estão em um templo. Alguns prizes estão colocando fogo perto do prince. Agora, é impossível ir lá e salvar a garota. Há muita chuva. Foggy e o guia são muito frio e frio. Mas onde está Passpatum? Então, beleza. A gente tinha parado na história onde eles estavam vendo muita gente cantando, gritando. Porque ia ter esse ritual. Eles iam queimar a princesa junto com o príncipe que tinha acabado de morrer. E depois disso eles foram para um temple. Então, essa palavrinha aqui que o tio estava mostrando com o mouse é um templo. Um templo lá da religião deles. Eles foram lá para esse templo e o que aconteceu? Quando eles chegaram naquele templo, eles foram até um altar. E os priests, essa palavrinha aqui, priests, que são os sacerdotes. Começaram a colocar fire. Fire significa fogo. Então, eles estavam começando a colocar fogo perto do príncipe, do corpo do príncipe. Nesse momento, era impossível salvar a princesa. Porque como é que o fogo e o guia estavam lá em cima do elefante e iriam sair do elefante para poder chegar no templo, para poder tirar a princesa de lá antes que ela começasse a queimar? Era meio difícil, era bem complicado. Só que nessa história toda, eles estavam bastante tristes, sad and angry, com muita raiva. Só que tem um problema, gente. Eu falei do fogo, eu falei do guia, mas não está faltando ninguém aqui nessa história, não. Cadê o Passepatu? Sumiu. Ninguém nem viu mais ele. Vamos continuar? Suddenly, the prince stands up. The priests are shocked and surprised. Wow! He got the girl and carried her out of the smoke. Então, o que foi que aconteceu? O príncipe, de repente, levantou, pegou a princesa e saiu correndo. De repente. Todo mundo achava que o príncipe estava morto, né? Então, como foi que ele levantou, saiu correndo. E detalhe, gente. Nessa hora, como tinha muito fogo lá perto, o templo começou a encher de muito smoke, que é fumaça. Então, começou a sair muita fumaça. Ninguém estava vendo nada direito. E aí, o príncipe simplesmente levanta, pega a princesa e sai correndo. E ficou todo mundo assim. Wow! Shocked and surprised. Chocados e surpresos. Porque isso estava acontecendo. Meu Deus, o que é isso? Vamos continuar a história? All the people are shocked and surprised. O príncipe vem fora do templo. Ele vem perto do fogo e do guia, e fala com uma voz alta. Vamos sair daqui. Aqui. Mas, não é o príncipe morto. É o páspato, com o príncipe seco. Ops! Então, de repente, ficou todo mundo. Uou! O que é que está acontecendo? E aí, tá. O príncipe pegou a princesa e saiu correndo lá. Saiu do templo. Aí, ele chega perto do fogo e do guia, do guide, e fala assim. Ei! Uma vozinha bem baixa. Ei! Bora embora daqui, meu povo! Corre negada! Só que aí ficou todo mundo. Que que é isso? Quando eles olharam pro príncipe de verdade, ele não era o príncipe, gente. Era o Páspato vestido com a roupa do príncipe. Páspato, ele conseguiu entrar no templo, trocar de roupas, subir no lugar do príncipe e salvar a princesa. Vamos ler a última parte da história? Foggy, o guia e o Páspato, com a princesa em suas mãos, fugiu ao elefante entre os árvores. Eles chegam ao elefante muito rapidamente. O elefante começa a correr muito rápido. Enquanto eles estarem rockando e mexendo no elefante, eles ouviram pessoas frio, Com isso, gente, o guia, o guia, o Páspato e a princesa saíram correndo pra cima do elefante. Subiram em cima do elefante e saíram correndo. E o elefante anda assim, né? Igual a gente falou na semana passada. E eles foram correndo muito rápido, muito rápido. Enquanto isso, eles conseguiam hear, ouvir as pessoas screaming. Gritando o quê? Get them! Impostor! That's not the prince! Então pega eles! Impostor! Ele não é o nosso príncipe! Pronto, acabou de estar. Semana que... Depois das séries tem mais, viu, gente? Depois das séries a gente vai saber o que aconteceu com essa princesa, afinal de contas, e com os nossos personagens. Enquanto isso, nós vamos para a nossa primeira atividade do dia. Activity. Refresh your memory. How much do you remember from the story? Quanto que você se lembra da história que eu acabei de contar pra vocês? Who saves the beautiful princess? Quem salvou a princesa linda? Fofog? The god? The priest? The prince? Ou Paspatou? Vou esperar um pouquinho pra vocês pensarem aí. Foi o Paspatou. Muito bem, meu povo. Foi o Paspatou. Vamos pra próxima, gente. Agora eu quero conversar com vocês aqui na página número 59. Essa parte aqui, ó. Vira a página agora e a gente vai conversar um pouquinho. Tenho três perguntas pra fazer pra vocês pra gente iniciar bem o conteúdo de tecnologia. Let's talk the talk. Vamos conversar um pouquinho. Vamos falar a nossa conversa do dia. Então, vamos lá, gente. A primeira perguntinha que eu vou fazer pra vocês é a seguinte. How does Paspatou save the princess? Como foi que o Paspatou salvou a princesa? Me fala aí. Ok. Segunda pergunta. Is fire a kind of technology? Vocês acham que o fogo é um tipo de tecnologia? Não? Por que não? Tá bom, tá bom. Mas what is technology? O que que é tecnologia, então? E a gente tem o significado de tecnologia logo aqui embaixo. Ele diz o seguinte. Technology, tecnologia, é a aplicação de conhecimentos científicos para fins práticos. Especialmente na indústria. Em outras palavras, tecnologia é algo criado pelos seres humanos para tornar nossas vidas mais fáceis e resolver problemas. Então, tudo que é criado para resolver problema e para deixar a vida mais fácil é um tipo de tecnologia. O fogo, ele faz isso? Faz. Ele ajuda a gente a cozinhar a comida, por exemplo. A aquecer do calor. São coisas que tornam a nossa vida mais fácil. Então, o fogo é ou não é uma tecnologia? Uhum. Você sabia que essa caneta aqui é uma tecnologia? Ajuda o tio a escrever, a fazer o visto no livro de vocês, a dizer se está certo ou se está errado, a escrever no meu caderno. Então, sim, até essa pan é uma tecnologia. É uma tecnologia. O que que vocês conseguem pensar que também pode ser tecnologia sabendo que é para ajudar, tornar a nossa vida mais fácil e resolver problemas? Beleza, então. Vamos agora fazer o seguinte, gente. A terceira questão, ela está na página 59 e 60. O que que vocês vão fazer em cada uma das letras? Pode ser em português mesmo, não tem muito problema. Eu quero corrigir nas fotos que vocês me mandarem. A letra A fala o seguinte. What kinds of technology do you have in your classroom? Então, note que a palavra have está até em negrito, está bem mais forte, está bem pretão, bem forte. O que que significa isso? Quais são os tipos de tecnologia que você tem lá na nossa sala de aula, lá na escola? Quais são os tipos de tecnologia que ajudam a ter uma vida melhor, mais fácil, que nos ajudam a viver melhor? Essa é a lista que você vai fazer na letra A. Pode escrever uma palavra em cada linha, pode escrever mais de uma palavra por linha, não tem problema. Na letra B, ele faz a seguinte pergunta. Isso já na página 60, ó. Aqui, ó, na página 60. Ela fala o seguinte. What kind of technology do you want to have in your classroom? Quais são os tipos de tecnologia que você gostaria de ter? What kind of technology do you want to have in your classroom? Quais são os tipos de tecnologia que você gostaria lá? Coloca aí também. E a letra C fala o seguinte. What kind of technology can you create for your classroom? Você pode criar para a sua sala de aula. E detalhe, galera, eu quero que vocês criem. Não é para botar nada que já existe, não. Tipo robô. Tá, mas robô já existe. Qual o tipo de robô que você vai criar para poder ter lá na nossa sala de aula? É isso que eu quero saber. Entendeu? Esse é o momento que vocês podem pausar o vídeo. Fazer essas listas. Porque a gente vai começar um assunto bem interessante logo depois disso, gente. Então, pausa um pouquinho. Faz as listas. Para a gente poder ir para uma outra página que eu vou falar já, já. Timo, não já acabou, não? Faz as listas. Já a gente volta. Beleza. Terminaram então todas as listas. Joia! Agora eu gostaria que vocês colocassem o livro de vocês na página 148. Então, 148. Essa parte do livro de vocês, bem no finalzinho, é chamada de Grammar Summary. Ou também chamado de Sumário de Gramática. É uma partezinha mais complicadinha, mas que é muito maravilhoso para a gente poder continuar estudando em inglês. Então, nessa parte da página 148, tem aqui. Lesson 5. Vou mostrar aqui. Simple Present. Lição 5, Simple Present. Lá na lição 5, onde a gente estudou um pouquinho na sala de aula, nós vimos um pouco de Simple Present. Hoje eu quero explicar melhor para vocês o que é isso. O Simple Present, ele é um tempo verbal. Sim, a partir de agora nós vamos estudar bastante tempo verbal. Vamos começar com o Simple Present e o Simple Past esse ano. Claro que não vai ser tudo sobre isso, porque senão a cabeça vai explodir. Mas fica tranquilo que a gente vai ver esse mesmo assunto no quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano e no ensino médio. Agora é só o comecinho disso tudo. Ano passado a gente já teve um pouquinho do começo, do presente e do passado. Mas assim, bem no comecinho, bem coisinha pouca. Esse ano é mais. Esse ano é um pouquinho mais. Depois só vai aumentando um pouquinho, 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 para ficar muitoão. Então, gente, o que que eu quero que vocês prestem atenção? O que que é isso de tempo verbal? Tempo verbal é o que vai determinar se a nossa frase está no presente, no passado ou no futuro. Então, por exemplo, olha essa frase aqui do tio. Eu bebo água. Isso é o que? Presente. Eu estou bebendo água agora. E se eu fosse falar agora do passado? Eu bebi água. Então, bebi é o verbo que está no passado. Por isso eu sei que eu fiz isso no passado. E a outra frase. Eu beberei água. Eu beberei água. É uma coisa que eu vou fazer no futuro. Então, eu já sei que estamos no futuro. É uma coisa que eu vou fazer no futuro. Então, nós temos presente, passado e futuro. Hoje a gente vai ver somente o presente. Então, olha aqui para mim, por favor. O tio vai ler aqui um pouquinho sobre o simple present. O presente simples. We use the simple present to talking about habits, routines, scheduled events and facts. Então, quando é que a gente vai falar do simple present? Quando é que a gente precisa do simple present? Quando a gente for falar de hábitos, por exemplo, eu escovo os dentes todos os dias. É um hábito que eu tenho. Ou então, eu gosto de brincar com a caneta todos os dias. É um outro hábito que eu tenho. Routines, rotinas. Por exemplo, eu estudo todos os dias. Isso é uma rotina. Eu estudo todos os dias. Outra coisa. Schedule events. Ou seja, eventos agendados. Então, todas as quintas-feiras nós temos aulas de inglês. É um evento agendado. Eu agendei lá com vocês. Olha, quinta-feira eu estou aqui, galera. Não esqueça do livro de inglês. Lembram disso? Pois é. Ou então, a gente vai falar de fatos. Esses fatos, eles são fatos científicos. São fatos que são sempre verdade. Quer um exemplo? Olha só. O gelo é frio. É um fato científico. É um fato que sempre vai ser verdade. Porque o gelo é sempre frio. A não ser o gelo seco. Mas aí não é gelo. É outra coisa. Depois eu conto para você o que é. Mas o gelo sempre é frio. Como é que a gente vai escrever o Simple Present no inglês? A primeira coisa que a gente tem que saber é que existe o pronome pessoal. O que é isso, tio? São palavrinhas que vão falar quem é o sujeito da frase. Quem é que está fazendo aquela frase. Por exemplo, eu durmo. Quem é que está dormindo? Eu. Então quem é que está fazendo a ação? Quem é que está dormindo? Eu. Então quem é o sujeito? Eu. Porque sou eu que estou fazendo a ação. Entendeu? Então nós temos oito pronomes pessoais em inglês. Cada um deles significa alguma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Estão vendo esse I aqui maiúsculo? Ele significa I. O I em inglês significa eu. 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 Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. 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 Você. O Marujo, o Guilherme, o Henrique, são homens singular. Xi, são as meninas, então tem que ser uma mulher ou uma menina, feminino, singular. Então, a Isabela, a outra Isabela, a outra Isabela, a Sofia, entenderam? Tem que ser singular, uma única menina e tem que ser menina. Então, a gente vai falar Xi, que significa ela. He significa ele e Xi significa ela. O It, ele significa ele ou ela. O It também, também, mas tem uma diferença. Enquanto que o He é para ele, homem, e Xi é para ela, mulher, o It é ele e ela, mas para coisas e animais. Por exemplo, o animal macho, o nosso cachorro, a gente chama ele. Só que em inglês, não pode usar ele, porque ele não é humano. Então, a gente vai usar o It, porque é uma coisa ou um animal. Então, o It significa ele ou ela. Pode ser para ou masculino ou feminino, mas tem que ser uma coisa ou um animal. Embaixo, nós temos o Ui. Ui significa nós. Então, é você e uma outra pessoa. Eu e outra pessoa. Então, por exemplo, eu e o Marujo. Então, vai ficar nós. Eu e a Tia Sheila, nós. Eu e a Isabela, nós. Eu e o Davi, nós. Ok? Esse outro U, ele é igual, esse segundo aqui, o U também. Não é igual? Ele realmente é igual ao inglês. Só que a tradução fica diferente. Ah, Tia, eu não estou conseguindo entender. É porque é assim. Esse U, ele é gêmeo desse outro U aqui. Só que esse U, ele é singular. Esse daqui de cima. E o de baixo, ele é plural. Então, pode ser U, você. Ou pode ser U, vocês. E o de, é eles e elas. No plural. Então, dois homens, eles. Duas meninas, elas. Um homem e uma mulher, eles. Então, quando for dois, plural, duas pessoas ou mais pessoas, não pode ser só um, tem que ser muitão, várias pessoas, a gente vai utilizar o de. Por que que isso é importante? Por causa do seguinte. Em inglês, o verbo, ele é conjugado de uma forma mais fácil do que em português e espanhol. Então, como é que isso acontece? Quando é I, you, we, you e they, a gente vai utilizar o verbo do jeito que ele sempre é. Então, por exemplo, olha aqui o run. I run. Run é o verbo correr. Então, em português eu tenho que falar. Eu corro, tu corres, ele corre. Nós corremos. E tem várias diferenças. Em inglês, não. Em inglês só tem uma diferença que eu já vou apresentar para vocês. Quando não tem diferença, tipo o I, o you, o we, o you e o they, eles ficam com o verbo igual. Olha só o run aqui. É igual esse run, que é igual esse run, que é igual esse, que é igual esse. Então, fica tudo igual. O problema está aqui no he, she, it. Quando for algum desses três aqui, eu tenho que colocar um S no final do verbo. Tio, significa que esse verbo está no plural? Não. Significa que ele está conjugado. O que é conjugado, tio? Significa que ele está amiguinho junto do outro verbo. Do pronome pessoal. Significa que ele vai estar, ele mudou para poder ficar amigo desse outro pronome pessoal. Por exemplo, do ele, do ela e do ele ou ela. Então, é sempre S, tio? Quase. Nós temos algumas diferençazinhas que é o que eu vou mostrar para vocês aqui na página 149. Quando for he, she ou it, ou seja, quando a frase começar com ele, ela ou ele ou ela, com coisas e animais, tudo no singular, viu, gente? É tudo no singular. Quando for isso, a gente vai colocar o S no final do verbo. Então, por exemplo, fica he works. Ele trabalha. She read books. Ela lê livros. It, it. Ele, o meu animalzinho, come. Então, o meu gatinho come. Para verbos que terminam com o, com a Z, com SS, SH, CH, X, em vez do S, nós vamos colocar ES. Por exemplo, aqui o verbo go. O verbo go só é GO. Como ele termina com o O, quando eu for colocar com o he, olha só, a minha frase começa com ele. He goes. Então, aí no lugar do S, eu vou colocar o ES. He goes. Por que eu coloco o S? Porque o verbo go termina com a letra O. Outro verbo aqui. Watch, que é assistir. O verbo watch, ele termina com CH. Então, she watch. Como termina com CH, em vez do S, eu tenho que colocar ES. S. Então, fica she watches TV in the morning. Buzz. O verbo buzz é o verbo de fazer esse movimento. Então, quando eu for falar de buzz, ele termina com a letrinha Z. Por conta disso, quando eu for falar que ele faz esse barulhinho. Quando eu vou falar isso, eu vou colocar Com ES no final Porque o verbo termina com a letrinha Z Quando ele terminar com a letrinha Y E antes do Y vier uma consoante Ou seja, olha aqui, verbo study Ele termina com Y E antes da letra Y é a letra D Letra D é consoante ou é vogal? Consoante Nesse caso, o Y vai embora Eu vou amassar o Y todinho Jogar ele fora E ele vai se transformar em um I Depois disso, a gente vai colocar o ES Então vai ficar ES Em vez de study, vai ficar studies Outro verbo aqui que termina com Y O verbo cry Verbo chorar Esse verbo chorar Ele termina com Y E antes do Y nós temos o R O R é consoante ou é vogal? Consoante Por isso que o Y vai embora E a gente coloca Yes She cries Ela chora Muito Próximo Fly O verbo fly é o verbo voar Então fly Quando eu vou falar do avião O avião não é uma coisa? Não é um objeto? Está no singular Então It, the plan Também significa it Porque é uma coisa e está no singular Notem que o verbo termina com Y Fly Só que antes do Y nós temos o quê? O L O L é uma consoante ou é uma vogal? Consoante Por causa disso O Y vai embora Ele vira um I E colocamos o ES Então fica The plan flies O avião voa Tá bom, tio Mas e se antes do E se aqui for uma vogal? Se não for uma consoante? Se for uma vogal? Se for vogal Você não precisa tirar o Y Só acrescentar S Igual aqui em cima Então fica Olha aqui o verbo play O verbo play termina com Y Que é o verbo jogar Ele termina com Y Mas antes dele tem a letra A Letra A é vogal ou é consoante? Vogal Por causa disso a gente só coloca um S Então fica He plays soccer He plays soccer Outro exemplo O verbo enjoy Que é o verbo aproveitar Enjoy termina com Y Só que antes do Y nós temos a letra O A letra O é vogal ou é consoante? Vogal Então a gente não vai tirar o Y Deixa ele aí E vai colocar somente um S Fica She enjoys the party Ela aproveita a festa E o último The dog O cachorro Detalhe Gente, esse cachorro Ele tá no singular É um cachorro só E ele Ou macho Ou fêmea É um animal Ele tá no singular Então ele também significa it Porque o it pode ser coisas Como o avião E pode ser animais Como esse cachorrinho E o verbo obey É obedecer Ele termina com Y também O verbo obey Ele termina com Y Mas antes do Y tem a letrinha E Então A letra E é vogal ou é consoante? Vogal Então obey A gente não vai tirar o Y Vai deixar ele Com esse Szinho aqui Então fica The dogs Obeis The man O cachorro Obedece O homem Por que você tá falando isso tudo, tio? Porque ele vai ser muito importante Pra gente fazer aqui A nossa homework De hoje Nossa tarefa de casa de hoje Coloque aí na página 60 O tio vai colocar aqui também O livro dele na página 60 Pronto Cheguei na minha página 60 aqui Na página 60 A quarta questão Fala o seguinte Complete the spaces Using the correct verb From the box Então complete esses espaços Que nós temos aqui Com os verbos Que estão aqui embaixo Nesse quadro Observem que esses verbos Meus amores Tem o verbo normal E o verbo com S Olha aqui Travel Travels Play Place Read Readies Go Goes Então nós temos o verbo normal E um verbo com S no final Quando é que nós utilizamos o verbo normal? Com todo mundo Menos Ele Ela Ou ele ou ela Para animais e Coisas He She E it Em inglês Então a gente tem que observar isso Outra coisa que eu quero que vocês observem bem O significado desses verbos Então travel Tanto aqui Como com S Ele significa viajar É o verbo viajar O verbo play Os dois Ele significa jogar O verbo read Significa ler E o verbo go Ou goes Significa ir Ele vai Ir Então vamos ver a letra A We Nós Plural Nós By car Nós Fazemos alguma coisa de carro Nós viajamos de carro Jogamos de carro Lemos de carro Ou vamos de carro Nós viajamos Boa Então é travel Ou travels Quando é que a gente utiliza com S Quando for He She Ou it Tio Mas começa com o i Qual é que eu vou colocar então Aquele que não tem o S Porque o S É somente para aqueles três Que eu já falei E a gente vai falar de novo He She E it Vou ler todas as outras letras Para vocês prestarem bastante atenção E eu quero apresentar para vocês Por exemplo A letra B My mother Minha mãe Minha mãe Eu tenho mais de uma mãe? Não É singular Ela é uma mulher? Sim É uma mulher singular Então se ela é uma mulher singular Ela é She Ela é ela 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 é ela Então Aqui nesse caso A gente precisa ter um verbo Que termina com S Mas qual verbo Tio? Não sei Vamos ver My mother Minha mãe To the supermarket Para o supermercado Ela viaja para o supermercado Brinca no supermercado Lê no supermercado Ou vai para o supermercado A minha mãe Ela vai Então se ela vai A gente vai utilizar Ou go Ou goes Como ela é uma mulher Está no singular Nós vamos utilizar o Goes Com S no final O E S no final Então goes Vai vir aqui para o mother My mother goes To the supermarket Vamos ver agora as outras letras Na letra C Nós temos o I Eu Soccer Futebol Letra D My dad Meu pai Homem Singular Significa He The newspaper O jornal We Nós Books Livros She Ela Volleyball Volleyball They Eles To the movies Para o cinema E My teacher Meu professor By plan De avião Façam essas questões Ela é um pouquinho mais difícil mesmo Mas eu vou lançar para vocês Daqui a alguns dias A correção dessa atividade Com todas as explicações Para cada um desses verbos Viu gente Um beijo grande Eu sei que a gente está quase de férias Fiquem com Deus Eu estou morrendo de saudade de vocês Quarto ano Qualquer coisa é só me ligar Tá bom Ou mandar mensagem para mim Beijo Mega grande Bye bye